Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui com o Minuto Mágico na Lógica, trazendo para vocês dicas rápidas agora da parte de cálculo. Vamos lá? Olha só, dica 33 na parte de cálculo. Agora como é que a gente tira MMC? Vocês podem tirar MMC assim, dividindo por 2, dá por 3, dá 3, não sei o que, fazer assim, ou o menor número divide o maior, divide. Então o MMC é o maior. Esse menor número divide o outro? Não. Então é só multiplicar. 5 vezes 9, 45. Pronto. Aqui eu já estava o MMC de cada um deles. Se o menor número dividir o maior, é o maior. Se não dividir, o 5 não divide o 9, então eu vou multiplicar. Certo? Agora, por que eu sei que isso aqui é o MMC? Porque o único número que divide o 5 e o 9 ao mesmo tempo é o 1. Ah, mas e se não for o 1? Aí nós vamos ver na próxima dica. Eu trago para vocês mais questões de MMC. Ok? Ficamos por aqui. Guardo vocês na próxima dica. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.